Só 12 partidos devem ter representantes no Congresso em 2023, e eu te mostro o porquê. Fala, galera do ranking! Em 2023, com as novas regras da cláusula de desempenho nessa eleição, o número de partidos com representação no Congresso deve voltar ao patamar de 1986, quando eram apenas 12. Apenas pra relembrar, em 1978, durante o regime militar, só tínhamos dois partidos, a Arena e o MDB. Com o início da abertura democrática, em 1982, já eram cinco partidos. Esse número cresceu pra 12 em 86 e 19 em 90. Em 2006, esse número subiu pra 21. Em 2014, já tínhamos 28 partidos no Congresso Nacional, aumentando pra 30 em 2018. Quais partidos devem sobreviver no Congresso Nacional, então? Se observarmos as projeções do que as eleições de 2020 pra prefeitos e vereadores nos mostrou em todo o Brasil, PP, PT, PL, Republicanos e PSD são os partidos com maiores chances de sobrevivência. Hoje temos uma verdadeira sopa de letras no cenário político brasileiro. Com essa diminuição, a tendência é que haja maior facilidade pra que você possa se identificar ou rejeitar as posições de um determinado partido. Além disso, é positivo que isso ocorra, pra melhorar o debate público sobre temas que afetam diretamente a sua vida. Importante lembrar que, desde a aprovação dessa nova regra em 2017, três casos de fusões já foram aprovados pelo TSE. O PPL se fundiu ao PCdoB, o PHS se fundiu ao Podemos, e o Democrata se fundiu ao Partido Social-Liberal, formando a União Brasil. Pra mais informações, acesse politicos.org.br e acesse a principal ferramenta de voto nessas eleições, o Ranking dos Políticos.